Caio Junqueira de volta, vamos lá Caio. A gente sabe o perrengue que é aprovar qualquer reforma, qualquer pauta muito significativa e quando a gente fala disso é um perrengue sim e vimos todos o retrospecto recente. Estamos falando então de um congresso que está ali, claro vai ter uma renovação, mas pela tradição parte se renova ali, as forças mudam muito pouco, de um congresso que está fechado com o presidente Bolsonaro e o presidente Lula prometendo algo que sim é bastante difícil quando a gente vai para a prática. Quero começar pela última manifestação dele que é a reforma. O que você achou dessa manifestação e depois a gente vai para as outras, Caio? Monalisa, é muito difícil você avançar com uma reforma administrativa, um governo que historicamente é contrário também a reformas administrativas. Neste governo, que é um governo dito ou em tese mais liberal que os governos petistas, no governo Bolsonaro não conseguiu avançar tendo ali um congresso que até é mais simpático à ideia da reforma administrativa, mas isso teve um erro de estratégia do próprio governo de tentar fazer a reforma num ano de eleição municipal, por isso que ela acabou caindo. Nos governos petistas, a reforma administrativa sempre teve dificuldade de avançar, porque ela afeta principalmente o funcionalismo público, que é uma base importante, uma base eleitoral do Partido dos Trabalhadores, do próprio presidente Lula. Então, nesse encontro de hoje na Fiesp, eu acompanhei, foram mais de duas horas ali de debates, talvez a reforma administrativa foi o ponto que mais tenha surpreendido no anúncio que o ex-presidente Lula fez, que fará a despeito de que não deixou pista de que maneira seria essa reforma administrativa. A reforma administrativa que já tentou ser aprovada tantas vezes nos últimos anos, o que seria isso? É cortar onde? É fazer mudança em quais planos de carreira? Isso não ficou claro, mas de fato ele acaba fazendo um anúncio, só dizendo que num governo que apoia de fato a reforma administrativa, com o Congresso que gostaria de ter feito, isso não saiu. Então, num governo que, como os governos petistas têm essa base sindical de funcionalismo mais forte, isso sempre foi mais difícil de fazer, a ver qual a formulação e qual a ideia, e se isso sai do papel mesmo. Até numa entrevista recente, se eu não me engano foi para o UAU, aquela entrevista longa, o presidente Lula falou e disse ali que ele aprendeu qual é o tamanho da dependência do governante em relação ao presidente da Câmara, mas que o presidente da Câmara precisa zero do presidente da República. E se a gente olhar para o jogo político desse momento, Arthur Lira, as manifestações dos dois e o contexto geral, aí o perrengue, se Lira conseguir ser reeleito e conseguir continuar ali no comando, o perrengue é maior ainda. Olhando para as peças do tabuleiro, o que você traz? Eu adoro quando o Caio faz assim, assim, ele fica que ele está pensando e muito rápido. Diga, Caio! Não, Monalisa, é que tem vários fatores, vários condicionantes, as peças ainda estão se movendo, o jogo está sendo jogado, o tabuleiro do xadrez político está aberto, primeiro precisa ver quem ganha, segundo precisa saber qual Congresso vem aí, daí quem que vai comandar o Congresso no ano que vem, e a relação desse vitorioso no Congresso, que a eleição é 1º de fevereiro, com o vitorioso no Palácio do Planalto. E além disso, ver qual é a prioridade, porque geralmente os governos quando são eleitos, seja de um primeiro para o segundo mandato, se for o caso do presidente Jair Bolsonaro, seja para um primeiro mandato de cara, que seria o caso de uma vitória do ex-presidente Lula, qual que é a prioridade? A prioridade vai ser uma reforma tributária, o ex-presidente Lula falou de reforma tributária hoje, vai ser uma reforma administrativa, eles aproveitam de cara o primeiro ano de governo para fazer reformas, para aproveitar o embalo da vitória na UNA, para aprovar as reformas mais difíceis, então precisa ficar claro isso. E além disso, tem uma condicionante que dificulta mais uma reforma em um eventual governo Lula, é que as prioridades que o governo Lula, que o candidato Lula está colocando, elas não necessariamente são prioridades que dependam tanto do Congresso, eles têm batido muito em fome, em emprego, em pobreza, em melhoria da população, então são medidas talvez muito mais administrativas para serem tomadas em janeiro, antes mesmo da eleição do novo Congresso, do comando do novo Congresso, no dia 1º de fevereiro. Ótimo, Caio Junqueira, daqui a pouquinho eu te chamo para olhar melhor, esse dia está cheio de informação importante que a gente precisa repercutir.